E aí, pessoal? Eu nem acredito que eu terminei esse livro maravilhoso e eu tinha visto algumas pessoas falando mal, falando que ele era um pouco arrastado e que o Robert Hessler, que é o escritor, acabava sendo um pouco arrogante contando a história dele, mas eu não achei isso, achei que ele estava simplesmente contando a história dele. Ele, claro, pode ter tentado se exibir de uma maneira ou de outra, mas eu não achei de maneira nenhuma que ele estava sendo arrogante, nem nada assim, porque realmente o cara fundou a inteligência de comportamento do FBI. Então, uma pessoa que fez isso e revolucionou tantos casos, ajudou tantas vítimas e o FBI, em geral, durante muitos anos, acho que merece um pouquinho de reconhecimento, né? Então, esse livro aqui da Darkside, a Darkside é demais, né? Ela faz livros maravilhosos, ó, que eles gravavam todas as entrevistas com serial killers. E esse livro aqui nos conta um pouquinho de alguns serial killers que eles conversaram, principalmente dos primeiros, e agora até saiu a parte 2 desse livro aqui, e eu achei interessante demais, porque tem várias citações, como o do Nietzsche, como o do Neil Gaiman, tem o do Dostoyevsky, muito interessante mesmo. E aí a gente tem aqui, vou ler os capítulos pra vocês, achei muito bom o livro, e eu li rápido o livro, por isso que eu digo assim, não é um livro arrastado, não é chato, as partes que ele conta ali, da vida dele, de maneira nenhuma, são arrastadas e chatas. Claro, às vezes a pessoa quer, né, ah, eu quero saber a história do serial killer, então, aí não tem o que fazer, né? Mas então, o capítulo 1 é um assassino vampiro, e ele comenta alguns assassinos vampiros que realmente existiram, que eles tinham esse fetiche, essa parafilia, de querer tirar o sangue da vítima, além de estuprar e fazer outras coisas. O 2 é Monstros Reais, que também, né, fala de outros, tem Ouça os Monstros, Infância Violenta, Morto a Faca, Ordem e Caos, Método Dedutivo, Pistas Falsas, Voltar a Matar, Fechando o Cerco, O Show Duplo e Portas Abertas. Esse livro aqui, eu achei muito legal também, que nos mostra bem essa diferença do assassino organizado, o desorganizado, em vários capítulos, ele tá contando a história e ele faz ali um parênteses e fala, ah, esse é um assassino desorganizado, e ele não tinha uma boa sistemática, isso e isso, então, é legal, dá pra tirar várias ideias e conclusões. Então, aqui a gente tem o Richard Trampton Chase, que era um vampiro, eu fiz uma anotação ali que meu namorado me deu um post-it. Ele matou seis pessoas e ele era conhecido como o vampiro de sacramento. Ele gostava muito de realmente tirar o sangue da pessoa, ele drenava o sangue da pessoa ou rasgava a pessoa e chupava o sangue igual um vampiro e ele achava que isso era maravilhoso. Aqui, a gente tem uma citação bem interessante do Freud, que é, a meu ver, a questão decisiva para a espécime humana é saber se, em que medida, a sua evolução cultural poderá controlar as perturbações trazidas à vida em comum pelos instintos humanos de agressão e autodestruição, um mal-estar na civilização. E, assim, tem várias partes que tem alguma coisa para a gente ficar refletindo, além de todo o conteúdo desse livro, que é grande. Olha, é bem grande o livro. E é muito conteúdo, nossa, tinha horas que eu ficava, assim, viajando, lendo, porque é muita coisa. E em cada capítulo tem uma coisa, não, sabe, não é uma coisa, assim, que é repetitiva. E é legal porque ele acaba voltando em alguns serial killers, mas mesmo assim não fica repetitivo, sabe, não fica uma coisa chata, uma coisa que, ah, isso e aquilo de novo, de novo, de novo. Nessa parte a gente tem o Richard Speck, que ele foi conhecido como matador de enfermeiras, que, deliberadamente, ele invadiu um tipo apartamento onde tinham oito enfermeiras e uma se salvou porque ela rolou embaixo da cama, eu acho que ela chegou até a apanhar, mas ela rolou embaixo da cama e ele não se deu conta porque tinham tantas e ele estuprou algumas, esfaqueou outras, absurdas, sabe, um negócio absurdo. Ele golpeava, enforcava e depois ele disse que ele fez aquilo porque ele sentiu vontade. Então, ele até aparece no Mindhunter da série também, que é dirigida pela Charlize Theron e o David Fincher. Esse aparece lá e mostra, assim, como, sabe, não tinha fundamento nenhum. Também ele é citado, ele tem uma amostra ali no American Horror Story, no Murder House, quando uma pessoa bate lá e as enfermeiras estão lá, é tipo uma menção a ele. Aqui a gente tem o assassino do Kennedy também, aparece aqui, o nome dele é muito estranho, é Sirhan, B. Sirhan. Ele era completamente lunático, sem noção, muito fora da órbita. Aí a gente tem também, tem muitas coisas, né, tem o Ed Kemper, o assassino de colegiais, esse aqui é o que mais aparece na série também do Mindhunter. Eu acho a história do Ed Kemper muito interessante. Ele tem um QI de 140 ou 160, se eu não me engano. E ele acabou matando os avós quando ele tinha 15 anos. A mãe dele sempre depositou toda a pressão dos relacionamentos não darem certo e coisas assim. Qualquer coisa que dava errado na vida dela, ela descontava nele. Então quando os relacionamentos não estavam indo muito bem, ela mandava ele pra casa dos avós e aí deixava ele lá e a avó não era muito legal com ele, o avô até que era. Então um dia ele acabou se desentendendo e matou a avó e por pena de ver a avó morta, matou o avô. E um detalhe bem interessante é que ele tinha 150 quilos e 2 metros, já com 10 anos de idade. Então a mãe dele também fazia muito bullying com ele por causa do tamanho dele, chamava ele de um monte de coisas ruins e falava que nenhuma mulher ia querer ele, que ele era uma aberração. e depois ele alegou que ele matava, ele matou 15 ou 10 ou 15, não tenho certeza, meninas ali de uns 15 anos ou um pouco mais. E ele disse que matou elas pra sentir que elas eram dele e que elas estariam sempre ali com ele porque ele não poderia ter elas de outra maneira, porque realmente ele, né, inventou, ele assumiu aquele estigma que a mãe dele deu pra ele que ninguém ia querer ele. Então é bem interessante, aqui a gente tem o Charles Manson, ele foi o primeiro entrevistado, na série já mostra diferente, mas ele foi o primeiro entrevistado e todo mundo tinha um maior fascínio por conhecê-lo e então ele se acha bastante. O que mais? Tem muitos. Aqui a gente tem o Ted Bundy e a Mordida, que praticamente fez com que ele fosse condenado. Ele tá bem diferente na foto, né? Outra coisa que eu queria comentar, que aqui no final do livro eles mencionam, é que a pena de morte, né? A pena de morte, a gente pensa assim, bom, a pena de morte, ela é uma coisa boa porque faz com que os outros prisioneiros ou os outros ladrões ou os outros criminosos, enfim, pensem duas vezes antes de cometer algum crime, alguma coisa. Só que nesse livro eles falam, o próprio Hesler, que é o considerado maior ali do FBI, ele fala que não, que já foi comprovado que a pena de morte não serve, que ela é muito cara, que principalmente o Ted Bundy foi fritado, né? Como dizem, porque o governador queria se eleger, então ele fez toda uma campanha em cima disso, porque realmente as pessoas lá gostavam e ainda gostam dessa função, né? De fritar as pessoas. Mas que, na verdade, só traz justiça moral ali para os pais, para as famílias das vítimas, porque para o Estado é muito caro, é muito mais caro do que manter uma pessoa ali no corredor da morte a vida inteira até ela morrer, e também é muito caro toda a função empapelada de conseguir. E aí ele fica falando ali que seria muito mais interessante deixar esses serial killers que tem alguma coisa a mais, como o John Wayne Gacy, Ted Bundy, Edmund Kemper, ali num meio de pesquisa, sabe? Como se fosse, assim, uma prisão de pesquisa, ele menciona, para conseguir estudar a fundo o cérebro deles e ter um acompanhamento. E até o Ted Bundy, eu até comentei isso no outro vídeo, ele ajudou num caso. O Kemper também acabou ajudando em alguns casos. Então, é interessante isso. É interessante. Mas essa coisa de realmente matar a pessoa ali na cadeira elétrica ou por injeção letal, realmente é uma coisa de ser avaliada, né? Se vale mesmo a pena ou se é só uma coisa ali que não é tão legal assim. Eu nunca tinha pensado por esse ângulo. O livro que me fez pensar. Também citam muito as revistas pornográficas policiais. Isso eu achei muito interessante, que é o que eu falo também. Eu vou colocar aí no final do vídeo o filme do Ted Bundy. E ele cita muito isso, mas nesse livro, nossa, todos citam muito isso. O Kemper, o Johnny Gacy, o Ted Bundy, todos citam esse negócio, assim, de que acabaram achando numa banca, em alguma coisa assim, essas revistas pornográficas, que na verdade antes assistiam, liam, sei lá, viam as revistas normais. Mas quando começou a se tornar uma coisa trivial, eles começaram a achar essas outras que tinham violência, que tinham sufocamentos, que tinham mulheres até... Não lembro quem que cita aqui, acho que é o Kemper, que tinha uma mulher sendo estrangulada com os seios pulando assim pra fora do sutiã. Então era uma coisa assim bem mais violenta e que a maioria foi exposto muito cedo. E todos dizem que isso foi uma das causas, além da vida meio turbulenta. Acho interessante também, é uma coisa a ser avaliada, né? Eu tinha marcado mais algumas coisas aqui. Vamos ver. E, gente, tem um serial killer aqui muito bizarro, que é o John Hinken. Ele, eu marquei aqui, ele simplesmente tentou matar o Donald Reagan, o presidente, né, dos Estados Unidos. Mas ele fez isso com o intuito de se declarar pra Judy Foster. E quando saiu o filme Taxi Driver, ele se achou, sabe, tipo, nossa, eu preciso fazer isso pra Judy Foster. Nossa, eu preciso, sabe? E ele mandou uma carta pra ela. E tem aqui, esse pedacinho aqui da carta. Então, imagina até que ponto a pessoa pode ser tão psicótica de achar que vai impressionar a Judy Foster. E que, né, é uma coisa enlouquecedora isso. É muito estranho. Muito, muito estranho mesmo. Eu achei uma coisa muito interessante que o diretor lá, o escritor do filme Dragão Vermelho, foi conversar com o Robert Hesner a respeito de serial killers, porque ele queria saber como que era a mente deles, e, enfim, né, entender um pouco pra poder escrever o personagem do Hannibal. E, então, ele realmente se inspirou ali, além do Ed Gaines, se inspirou... Ah, qual foi o outro ali? Ele se inspirou em alguns, que eu achei bem interessante. Eu acho que foi o... Foi o Ed Kemper também. Foi nesses tipos, assim, então, eles até deixaram. O FBI deixou o diretor usar ali a sede do FBI mesmo pra passar aquele filme. O problema que esse filme trouxe depois pro FBI é que tanto ele como outros filmes de policiais, que nem o Dirty Harry, as pessoas começaram a achar, assim, que, ah, eu quero me tornar um policial e quero ser que nem o Clint nesse filme. Ah, eu quero me tornar um policial e ser do FBI e me tornar de Foster, tipo, uma super detetive novata. Então, as coisas começaram a ficar um pouco nebulosas nesse nível. Aqui, a gente tem um outro, que é o Glettman, que isso aqui foi muito esquisito que o cara fez. Ele colecionava vítimas no porão da casa, estuprava elas e drenava o sangue delas. Uma vítima conseguiu fugir e que se ele tivesse tirado um pouquinho mais de sangue, ela já teria morrido, ela não ia aguentar. Porque ele drenou praticamente quase todo o sangue dela e bebeu. E ele tirava fotos e ele é muito estranho, ele pegava coisas pra ter de souvenir. Então, imagina, é muito bizarro. Imagina uma pessoa que passou por isso, né? Então, é muito estranho. Aqui tem algumas fotos. Também falam aqui sobre os classificados do jornal, que isso aí eu até falei do Albert Fish, que ele também fez isso. Mas pra ver como é perigoso, né? Porque um serial killer simplesmente coloca ali, ah, eu preciso de uma moça para tirar fotos, um trabalho de modelo e a moça inocente vai lá, tira fotos e o cara sequestra, estupra e faz um monte de coisas com ela. Que é o que aconteceu aqui numa dessas coisas de vampiro. Então, realmente é uma coisa bem estranha. Agora a gente chegou aqui no John N. Gacy. Enfim, ele morreu de injeção letal. Ele ficou um tempo preso, bastante tempo preso, mas depois ele morreu de injeção letal. E a vida do John N. Gacy é bem esquisita. Ele, na verdade, era um gay enrustido, que ele não se deixava sumir, essa é a realidade. Então, ele acabou sendo preso, tentando sodomizar. Ah, ele sodomizou, na verdade, um jovem, numa época lá, deixa eu ver aqui se eu acho a data, em 68, e aí depois passou um tempo, deu um tempo ali, e ele acabou se casando. Só que ele acabou sodomizando mais jovens. E fazendo com que os jovens fossem a casa dele. Isso eu não entendi muito bem, eu quero até ler o livro dele, que é o Killer Clown, né? Que ele era conhecido como palhaço assassino. Porque eu acho meio estranho como é que a mulher deixava, ou não via, ele levar jovens pro porão, e sodomizar e matar eles lá. Não sei se a mulher viajava, ou coisa assim. Mas, enfim, ele acabava levando jovens que ele considerava bichinhas, e que não mereciam viver. Então, aí a gente vê bem que ele tinha um nojo de gays, sendo ele um gay também, mas ele gostava muito de pregar que ele era um hétero que gostava um pouco de meninos, mas que também gostava de mulheres. E ele também era um devoto ali da rua dele, ele fazia uma ronda na rua, umas coisas assim, ele fazia parte daquelas comunidades da rua, e ele era super querido, ele visitava crianças vestido de palhaço, o palhaço Pogo, ele gostava muito. Ele inventou esse nome, e aí ele gostava muito de se vestir de palhaço e chamar a atenção das crianças. Olha que bizarro, né? E pra quem não sabe, a coisa mais bizarra que eu achei, que eu encontrei, que eu nunca vou superar, é que o It, do Stephen King, foi inspirado, na verdade, é a figura, não sabe, cuspida ali, de uma pintura que o John Wayne Gacy fez na prisão dedicada ao Robert Hesler. É igual, com um balão, igual. Então, o It veio de um serial killer. E isso é muito bizarro, né? E aí, aqui tem ele vestido de palhaço. Imaginem que cena. E aí, ele acabou matando, assim, por baixo, uns 33 jovens, e ele começou a soterrar ali a casa, ele tinha uma empreiteira, então, ele começou a colocar os corpos ali no porão, e aterrar tudo, e cimentar, só que o fedor era muito grande, tanto que a segunda mulher dele, que aí ele teve filhos, acabou abandonando ele, porque o fedor, ele é muito grande, e depois que não coube mais corpos lá, ele acabou jogando no rio. Então, até isso é estranho, né? Porque, como? Como? Uma coisa que eu achei muito interessante também, foi que o próprio Edmund Kemper, ele falou que ele sabia até mais do que legistas, porque um legista perguntou pra ele, mas por que que tu cortou o tendão de Aquiles da moça? Por quê? Aí ele disse, porque ele era necrófilo, ele disse que isso ajudava no rigor mortis a não ficar tão rígido, e aí ele conseguia completar o ato sexual. Então, imaginem a mente dessas pessoas, né? O que mais aqui que eu posso mostrar pra vocês? Chegamos no Jeffrey Dahmer. O Jeffrey Dahmer, ele é uma coisa muito esquisita, muito bizarra mesmo, porque ao mesmo tempo, ele é querido, ele é estranho demais, porque ele não é considerado um psicopata, ele é considerado um borderline, só que na época que ele tava matando, que ele não matou tão seguido, só no final, que eu acho que ele tava bem confiante, que ele não ia ser pego, ele começou a matar desvairadamente, mas ele era uma pessoa, assim, normal, ele era uma pessoa, sabe? E ele acabou matando um monte de gente também, e furando a cabeça deles, tentando tornar eles uns zumbis sexuais, e colocava ácido na cabeça, tinha pedaços de, um monte de pedaços de corpos ali, na geladeira, na casa, era um fedor o apartamento dele, tinha corpos, assim, jogados no apartamento dele, ossos, e tanto que várias vezes a polícia foi investigar, e ele deixava tudo super à mostra, e a polícia não reconhecia nenhuma das coisas, e isso o Robert fala aqui no livro, que se eles tivessem ido no curso que ele dava lá do FBI, teriam notado várias situações ali na casa que dava pra notar, tanto que na época, né, era uma coisa ainda bem mais escondida, esse negócio de gays e coisa e tal, não era assumido, que uma vez, ou até duas vezes, um rapaz conseguiu fugir do apartamento dele, quando ele tentou matar ele, a polícia encontrou ele, ele falou, vai, olha só, o cara tá tentando me matar e tal, e o Damer chegou lá bem calmo e disse, ai, meu amor, e aí a polícia não quis se envolver, então, imaginem, duas vidas poderiam ser poupadas, ou quantas mais, em outros casos, né, por causa disso, então, e aí o Robert até disse que o Damer falou bastante, conversou bastante com ele, e que ele se mostrou uma pessoa super dócil e amável, então, imaginem que coisa mais bizarra, e tanto que ele, isso aí eu não entendi muito bem, mas ele testemunhou a favor do Damer, falando da, da instabilidade mental que ele tava na época, e um psiquiatra amigo dele foi contra, então, ele disse que não é porque ele sabe que tá errado e tal, que ele ia testemunhar contra uma coisa que ele levou a vida falando e tal, ele conta tudo ali o porquê das coisas, né, mas enfim, eu achei muito interessante esse livro, eu, na verdade, nem acreditei que eu li, ele é muito bom, ele é muito completo, principalmente depois de ter lido todos os outros lá, que estão lá na estante, e eu pretendo ler o 2 em breve, queria falar um pouquinho aqui da série, que da série o Robert Hessler é interpretado ali pelo Bill, que depois eu entendi porque ele tinha aquele jeito meio militar, porque o Robert serviu mesmo no serviço militar, e foi o serviço militar que ajudou ele a ter essa alavancada na carreira dele, isso dá várias coisas de psicologia, comportamento, e foi uma coisa ou outra e foi dando a cara a tapa e foi participando de congressos que ele conseguiu mesmo implementar essa coisa de psicologia comportamental ali no FBI, porque eles eram um tanto bem arcaicos com essas coisas de comportamento, porque também achavam que não poderia se dar, assim, o serial killer ao luxo de se sentir famoso e se achar, só que, querendo ou não, é interessante estudar a mente das pessoas que fizeram o que fizeram para, pelo menos, a gente tentar entender, e era esse o argumento que ele usava, que ele estava tentando entender eles, então, que eles não se sentiriam tão, sabe, pressionados, porque ele não estava perguntando dos crimes para incriminados, como a maioria fazia, e também com uma pose de julgamento, qualquer coisa que a pessoa falar, ele já, sabe, nossa, que cara, como é que ele fez isso, não, ele entrava no jogo e falava ali, cara a cara, então, incrível, ainda bem que ele fez isso, quanta coisa mudou de lá para cá, e é muito, muito legal. e é muito legal. Obrigado.